Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, Rafael Lorenzo, um vídeo aí com mais uma skin nova, uma skin MK11 para o Kano, e juntamente com ele aí, como eu havia dito no vídeo anterior, que eu ia tentar fazer aí, e deu certo, o Predador, Nagt Store Predador, com os movimentos da Jade, que é um Predador que, que ele tem um tipo de luta com armas, armas antigas, clássicas, né, tipo era do Egito, armamentos antigos, de épocas antigas, aí eu também vou tentar fazer em outro vídeo, aquele Predador Verde, o Escavage Predador, com, se der certo, com os movimentos do Nagt Wolf também, E aí, tá aí, mais uma skin nova também, que eu tô mostrando aqui no canal pela primeira vez, é a skin MK11 Scorpion, junto aí com a skin MK11 Kano, são costumes alternativos lá no MK11, e tem esse aí também, mais uma skin MK11, costume alternativo para o Gun Cage, é uma skin aí que ele, tá sem a blusa, parte de cima é uma camiseta, o símbolo aí do Mortal Kombat, e lá no MK11 foi uma skin que eu achei, assim, bem marcante aí para o Johnny Cage, uma skin até engraçada, bem colorida, extravagante, né, e tem mais skins aí, ó, demonstrativo aí nesse vídeo, tem essa aí que é bem legal, é o Jax MK vs DC, o Liu Kang, é uma skin diferente aí também, essa aí do Nagt Wolf também é bem legal, é uma skin MKX, Nagt Wolf, que mesmo que o Nagt Wolf não é jogável lá no MKX, mas no cinemático de modo história ele aparece, que eu tentei fazer uma skin parecida com a que apareceu lá no modo história lá no Nagt Wolf, Striker com barba e um NPC, com esse camílion colorido aí, sub-zero com uma textura diferente na roupa, no traje, tem bastante skins aí ainda nesse vídeo, e o Cyber Rain, e voltando ao assunto lá da skin personagem convidado, tá pronto já a skin, falta só fazer o vídeo e editar, aí eu vou estar postando o vídeo também no canal, e quem quiser ver aí, ó, que não é inscrito, se inscreve e marca o sininho de notificação para assim que o vídeo for postado ser avisado aí e já de antemão assim já ver o vídeo que tá bem legal, é um personagem de convidado é uma skin para o Freddy Krueger de um personagem convidado de filmes de terror, esse personagem é um personagem de filmes de terror assim na minha opinião assim, que é um dos que eu mais gosto que eu assisti os dois filmes dele eu gostei dos dois filmes acho ele assim bem assustador e tem muito a ver aí com Mortal Kombat assim como os outros personagens como Jason ou Fred Krueger tem muito a ver aí com a vibe aí do Mortal Kombat, então pessoal quem vale a pena assistir aí e é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo o vídeo continua aí com mais skins e é isso aí até mais valeu E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?